Olá galera mais uma dica aqui para o Eu sou Ricardo Sampaio na área vencendo concursos, aqui onde você vai alcançar a sua vitória e aprovação no concurso da GCM do Campo Grande, Banca, Selecom, dica 5. Vamos lá, vamos estudando, vamos caprichando aí, não se esqueça de se inscrever no meu canal, gabaritei matemática, qualquer dúvida entre em contato aqui no WhatsApp, beleza? Vamos para a nossa dica 5. O exercício fala o seguinte, admita que em um grupo de 53 pessoas, é verdade que 37 pessoas não leram o livro A, 13 pessoas não leram o livro B e 7 pessoas não leram nenhum desses dois livros. A quantidade de pessoas desse grupo que lê o livro A é igual a A. Então vamos lá, primeira coisa, estou falando da teoria dos conjuntos, então vou jogar aqui um conjunto que foram os que não leu A e vou jogar um conjuntinho aqui que foram os que não leu B. Vamos sempre começar pela intersecção, tem 7 pessoas que não leram nenhum dos dois, eles estão aonde? Aqui, toda vez que eu pensar em teoria dos conjuntos, eu tenho que pensar nessa forma. Então 37 não leram A, só que 7 já estão aqui, então aqui nessa parte de fora eu vou colocar os outros 30. 13 não leram B, só que 7 já está aqui, o restante está aqui, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que são os 6, beleza? E aí eu consigo entender aqui, ó, que o 30 mais o 7 dá 37, mais 6, 38, 39, 40, 51, 42, 43, tem 10 faltando aí. Onde estão esses 10? Esses 10 estão aqui fora, foram os que nem não leram o A, a nota ficou estranha, né, não estava a língua, nem não leram o A, nem não leram o B, nem não leram os dois, leram então alguma coisa, tá? Está aqui fora. A pergunta é, a quantidade de pessoas desse grupo que leu o livro A? Então quem leu o livro A? Esses 10 que estão aqui e esses 6 que estão aqui, ó. Tá? Então eu tenho 16 pessoas que leram o livro A, minha alternativa aqui é alternativa D. No nosso curso, nós aprofundamos a teoria dos conjuntos, falamos mais detalhadamente, fazemos diversos exercícios e vamos ter várias questões também da branca aí, Selecom, beleza? Então eu vou falar um pouquinho mais do nosso curso e quem é a nossa equipe. Valeu, gente! Boa, galera! Nós vamos apresentar agora a nossa equipe de trabalho, nosso curso completo, para você aí da GCM, de Campo Grande. Então vamos lá! Nós temos aí na língua portuguesa, professor Dorival Conti Júnior, com mais de 70 vídeos de gramática, interpretação de texto, questões comentárias e material em PDF. De raciocínio lógico tenho eu aqui, são 13 vídeos de raciocínio lógico, 5 vídeos de questões comentadas, material em PDF e outros mais que nós vamos estar postando. Além disso, você terá acesso ao curso completo de matemática, que vai te dar um suporte a alguns conteúdos aí do edital, ok? Então não são só esses 13 vídeos, como bônus nós estamos dando também o curso de matemática. Informática, temos aí o professor Fábio Augusto, mestre da informática, mais de 50 vídeos, questões comentadas, material em PDF. Temos aí a nossa equipe de legislação e conhecimentos específicos, professor Luiz Santos, professor Cristiano, professor Adriano Cotti, professor Dionísio Silva, tá? Então tem muito material para que você venha se preparar para esse concurso. Então não perde tempo, vem aqui para o nosso curso online de GCM, de Campo Grande, teorias e questões comentadas. Ainda esse ano, nós estamos com uma super promoção de R$ 497,00 por R$ 197,00. É isso mesmo, você ouviu R$ 197,00 somente. Então entre em contato pelo WhatsApp para saber mais sobre o curso, está aí na tela o WhatsApp, ou clica aqui no link, aqui embaixo, que você vai ser direcionado para a página do curso, para que você entenda um pouquinho mais, entenda um pouquinho sobre o que nós estamos oferecendo. Alunos que já estudaram conosco estão conseguindo as suas aprovações e são muito gratos. Eu tenho recebido diversos contatos nesse sentido de alunos que fizeram a prova, que estudaram o concurso de matemática do professor Ricardo Sampaio e que foram muito bem. Então vem estudar conosco, porque aqui no Vencendo Concurso, você vence!